Hoje, Marcos Mazzullo é Head Trainer do Treinamentos DL. O que você não sabe, mas vai descobrir a partir de agora, é como a trajetória de Marzullo o conduziu até esse momento. Marzullo nasceu em 21 de agosto de 1975, na cidade de Teresina, capital do estado do Piauí. Seus pais, Eneida e João, sempre incentivaram o menino para que estudasse e procurasse vencer pelo trabalho. Já aos 14 anos de idade, Mazzullo iniciou sua vida profissional vendendo seguros de automóveis. Foi, sem dúvida, um momento de grande aprendizado, onde ele acumulou experiência para os desafios que vieram a seguir. Ser executivo em áreas de comunicação, transporte e logística, internet, telefonia fixa e móvel. Ser empreendedor abrindo agência de publicidade, empresa de telemarketing, loja de equipamentos de segurança e até empresa de RH. No momento em que começa a trabalhar com pessoas, vem a descoberta que mudaria a sua vida, a possibilidade de melhorar o desenvolvimento humano. Como? Através da educação orientada para a liderança. Tudo começou a fazer mais sentido, desde suas primeiras experiências profissionais, passando pela formação acadêmica em marketing e recursos humanos. E principalmente sua fase empreendedora, que possibilitou estar mais perto do material humano. A partir de então, ele passou a realizar palestras, conferências, cursos e treinamentos em todo o Brasil, e agora em outros países. A filosofia da águia está alcançando um número cada vez maior de pessoas. Mazzullo é hoje um dos psicoterapeutas mais requisitados no Brasil. E atuando como renascedor e coach, já contribuiu com o desenvolvimento de mais de 10 mil pessoas. Thomas Edison já dizia que talento é 1% inspiração e 99% transpiração. A história de Mazzullo mostra que o trabalho realizado com afinco e propósito pode inspirar muitas pessoas a serem melhores e fazerem a diferença. Ainda há muito para realizar na história de Marcos Mazzullo. Ele já está preparado para o próximo desafio que a vida preparou. Mazzullo será o âncora do programa Líder Piauí, que vai ao ar todos os domingos na TV Antena 10. O sucesso é sem dúvida uma consequência. Vida longa ao voo da águia. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Líder Piauí. Aqui iremos discutir assuntos que eu tenho absoluta certeza irá fazer diferença na sua vida, você que está nos assistindo. Durante três programas estaremos discutindo aqui sobre o sucesso. E o que é o sucesso? Esse estado de espírito que algumas pessoas buscam, almejam, mas poucos conseguem. Existem muitos conceitos, existem pesquisas para embasar a teoria da busca pelo sucesso. E para discutirmos hoje sobre esse assunto, eu estou aqui recebendo duas pessoas que notoriamente são pessoas de sucesso aqui do estado do Piauí. Eu estou aqui recebendo o doutor Valdeci Cavalcante, ele que é formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí em técnicas comerciais. É também pós-graduado em Direito do Trabalho, Administração de Recursos Humanos, Planejamento Educacional e é empresário do setor de comércios, bens, serviços e turismo. As atividades atuais do doutor Valdeci hoje incluem empresário do setor de serviços de turismo, presidente do sistema Fé Comércio, SESC-SENAC, no Piauí, diretor da Confederação Nacional do Comércio, CNC, membro dos Conselhos Nacionais do SESC-SENAC e CNC, membro também do Conselho Estadual do SEBRAE-Piauí e presidente do IFPD, Instituto Fé Comércio de Pesquisa e Desenvolvimento, membro também da Comissão Nacional de Enquadramento Sindical. Seja muito bem-vindo, doutor Valdeci. E também junto conosco está aqui o advogado Daniel Oliveira, que é sócio do escritório Carvalho Oliveira, Advogados Associados, professor da ESAP, da UAB e de Faculdades em Teresina. Ele é também especialista em Direito Público e Privado pela Universidade Federal do Piauí. Presidente do Instituto Piauiense de Direito Eleitoral, é ex-presidente da Comissão UAB na Universidade e ex-membro da Comissão Nacional do Jovem Advogado do Conselho Federal da UAB. E atualmente é o secretário de Justiça do Estado do Piauí. Seja muito bem-vindo, Daniel, ao nosso programa. Prazer, é uma honra estar aqui. Parabéns por esse projeto inovador, ousado e que com certeza vem para somar com o povo e com o Estado do Piauí. Que bom. Estaremos juntos aqui conversando sobre esse tema tão almejado, tão desejado por muitas pessoas lá fora. Sucesso. Doutor Valdeci, na sua opinião, o que é o sucesso? O sucesso é um estado em que o indivíduo alcança no seu meio social, mas sempre baseado em valores. Em valores éticos, morais, valores legais, mas também baseado em valores espirituais. Porque eu acredito que o ser humano tem que acreditar na existência e respeitar o grande arquiteto do universo. Não importa qual seja ele, mas que ele tem que ter essa espiritualidade suficiente para condensar a sua vida também no valor espiritual. Aí ele será uma pessoa de sucesso pleno e eternamente. E você, Daniel, o que é sucesso para você? Eu acredito que o sucesso é um estado de espírito em que envolve motivação, em fazer o que você gosta, da forma que você acredita que é a melhor. E como o doutor Valdeci pontuou também, é um estado de equilíbrio que você também se sente próximo da sua essência e também muito próximo do que Deus pensa ou planeja. Vou fazer uma pergunta que vai servir para os dois. Vocês se consideram pessoas de sucesso? É difícil você se autoavaliar, mas numa pergunta dessa assim, a gente tem que dar um conceito porque o público espera que você tenha essa resposta. E desde os sete anos de idade que eu trabalho junto com meus pais, buscando obter uma graça de ser uma pessoa santa. Quando eu digo pessoa santa, é uma pessoa que serve a sociedade, uma pessoa que serve a comunidade. E eu sempre busquei isso em todos os momentos da minha vida, trabalhar para servir a comunidade. E quando você trabalha para servir a comunidade, eu acredito que você conseguindo isso, você pode se dizer uma pessoa de sucesso. E você, Daniel, se considera uma pessoa de sucesso? Mas, Ula, eu me considero e considero também que esse sucesso, ele deve ser encarado. E aqui no Piauí nós precisamos quebrar um pouco esse paradigma de que as pessoas de sucesso, as pessoas que conquistam, que sonham e querem os seus objetivos e almejam, elas podem e devem ser admiradas. E aí, para mim, é o grande diferencial desse programa e vir com esse tema tão inovador. Normalmente, no Brasil e também no Piauí, as pessoas de sucesso no meio empresarial, no meio social, enfim, em quaisquer áreas, na advocacia, enfim, normalmente elas são atacadas. Normalmente elas são... há uma resistência de segmentos da sociedade. Isso faz com que as pessoas, às vezes, tenham medo de mostrar que tem um sucesso. Medo de mostrar. Então, assim, por que eu considero que eu tenho sucesso? Porque eu faço o que eu gosto, eu amo a minha profissão, amo também os desafios que a vida me impõe, que eu encaro eles com muito entusiasmo e com muito amor. Então, eu acredito que isso me traz ou traduz essa palavra tão fascinante que é o sucesso. Existe também uma confusão muito grande que as pessoas fazem com relação ao sucesso e ser feliz. Qual é a grande diferença, na opinião de vocês, entre o sucesso, a pessoa ter sucesso e ser feliz? Existe uma congruência entre essas duas palavras ou existe uma diferença? Primeiro, eu só queria falar sobre o pronunciamento do Dr. Daniel. Dr. Daniel, as pessoas que têm medo de ser criticado, essas pessoas são as pessoas que não fazem nada, não falam nada e não são nada. Então, essas pessoas nunca serão criticadas. Mas a gente que trabalha e que procura servir a sua comunidade, nós sempre seremos criticados. Agora, veja bem, sobre a sua pergunta, eu devo dizer o seguinte, que não existe nenhuma pessoa de sucesso se ela não fizer aquilo que gosta. Toda pessoa de sucesso é feliz, porque não se obtém sucesso sem fazer aquilo que complete a sua plena felicidade. E você, Daniel? Eu creio que há uma sintonia muito forte entre esses dois sentidos, de felicidade e também do sucesso. E acredito que eles se complementam. A felicidade, eu creio que é mais um estado espiritual, individual, e o sucesso pode ser algo mais também, que envolve mais o externo e também a relação também com as outras pessoas. Quando você fala em estado espiritual, você está se referindo ao que a pessoa sente, o que a pessoa está sentindo. Isso, como é... Ou seja, ela pode se sentir feliz, mas ao mesmo tempo não ter o sucesso. Mas você vai já já comentar sobre isso, daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho eu volto falando sobre, ainda esse tema, o sucesso, o que é o sucesso. Fica aí, daqui a pouco a gente volta. Eu acredito que é um momento muito oportuno, principalmente na sua pessoa, de apresentar esse programa, que é um grande líder também. Então eu acredito que nós temos muito a ganhar com esse novo formato do programa. Vai ser um prazer muito grande poder assistir, ver e participar dos grandes líderes do Piauí. Eu acho fantástico, né? Eu acho que vai ser impactante, vai ser algo que vai mobilizar muita gente, vai ser algo que vai transformar muitas pessoas. E eu me sinto muito honrada em poder estar aqui e ter participado juntamente com vocês e com vocês desse projeto tão fantástico e lindo. Eu diria que vai ser lindo esse programa. Eu acho que vai ser muito bom.